Desde o mês de maio, a Diretoria Técnica de Atendimento do Detran Goiás está fiscalizando todos os centros de formação de condutores e clínicas médicas e psicológicas que atuam no Estado. O trabalho tem o objetivo de verificar a qualidade do serviço prestado e o cumprimento das regras que normatizam a atuação das empresas. Entre 29 de maio e 19 de julho, foram fiscalizados 75 centros de formação em 25 cidades goianas e as principais irregularidades encontradas foram a ausência do diretor de ensino durante o curso e o não cumprimento da carga horária de 45 horas. Após prestarem esclarecimentos, se os problemas não forem resolvidos, os responsáveis podem perder a permissão de trabalho. E se é mês de férias, não importa. Para quem quer entrar para o serviço público, é sempre hora de estudar. Para este ano, estão previstos menos concursos. Mas, mesmo assim, a recomendação é não perder o pique e continuar de cara nos livros. Mês de julho, férias para muitos estudantes. Mas, para quem estuda para concurso público, não tem essa de férias. Há cinco anos, a Larissa Carolina decidiu que queria passar em um concurso. Desde então, tem se dedicado. Tem que ter uma disciplina de questões de cronometrar as matérias durante os dias, no decorrer da semana, para poder não perder o foco. Cada dia aumenta mais a disputa por uma vaga em concurso público. As vantagens, como bons salários e estabilidade, atraem muitos candidatos. O que preocupa os concurseiros é a quantidade de vagas que está diminuindo. Em 2014, foram julgadas 58.205 vagas ao longo do ano. 47.112 no Executivo e 11.093 vagas divididas entre o Legislativo, Judiciário e Ministério Público da União. Para este ano, até o momento, são previstas 25.000 vagas, sendo que existem apenas 490 abertas para concursos federais. Normalmente, nos editais, eles colocam questão de cadastro de reserva. Então, a gente até anima estar dentro da classificação e ser chamada. Para falar sobre essa preparação, eu recebo aqui no estúdio o advogado e também o professor Carlos André. Olá, professor. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigada. Bom, menos concursos, mas como é que está essa questão dos concursos que temos esse ano? Realmente, como você colocou, existem menos concursos para esse ano, só que existem ótimos concursos para esse ano. Um exemplo clássico, nós temos domingo agora o concurso do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, TRT Minas Gerais, que é um excelente concurso com excelente remuneração. Anteontem, também, já saiu o concurso do TRT do Rio Grande do Sul, que é outro também que tem excelente remuneração. Então, há menos, sim, mas eu não diria que há poucos. Há o suficiente para aqueles que estudam muito. E esses aí são mais puxados? São mais puxados, exigem, evidentemente, um conhecimento muito maior, que, aliás, teria que ser a lógica de todos os concursos públicos, e exige, por óbvio, disciplina. Aqueles que tendem a estudar menos nessa época em que há menos concursos, certamente terão um prejuízo extraordinário depois. Isso acaba acontecendo, né, professor? Porque eles falam, ah, não, não tem concurso esse ano. Aqui em Goiás, por exemplo, a gente não vai ter praticamente. Até agora não tem nada. Aí o estudante fica meio assim... E veja como isso é ilógico, né? Deixar de estudar porque em seis meses houve a diminuição de concurso público. Eu vejo isso como uma ilógica total. Por quê? Imagine que no segundo semestre do ano que vem, haja uma quantidade muito grande de tribunais regionais federais. É a previsão. Aquele que começa a estudar, por exemplo, em março do ano que vem, certamente não terá chance. E, consequentemente, aquele que estudou já esse ano, preparando-se para o ano que vem, a chance será muito maior de aprovação. Em relação às provas, vamos falar, e no geral, acho que todo mundo fica querendo saber, né, como é que a gente faz, como é que as pessoas passam num concurso público. Eu acho que é, todo mundo quer saber. Não é fácil, naturalmente, passar num concurso público, mas existem estratégias que podem facilitar. Uma delas é focar numa banca examinadora ou num concurso específico. Um exemplo clássico, a banca que mais faz provas no Brasil é o SESP, que é do governo federal. É importantíssimo que aqueles que querem concursos públicos feitos pelo SESP resolvam as provas do SESP. Em língua portuguesa, que é o meu caso, de ministrar matéria, nós percebemos, por exemplo, que o SESP cobra determinados assuntos que é bem diferente, por exemplo, das bancas aqui de Goiás. Então, aquele que estuda pensando numa banca examinadora e resolve exercícios da banca examinadora, costuma ter um pouco mais de vantagem. Portanto, resolvam o exercício. A resolução do exercício é fundamental. Houve dúvidas? Vá à teoria e tente sanar as dúvidas. Professor, não existe milagre nisso, né? Tem que estudar. Tem que estudar. Eu costumo sempre dizer, o concurseiro que tiver a mesma disposição e a mesma disciplina de um vestibulando que quer medicina em uma grande faculdade, esse com certeza será aprovado. Tem que ter persistência. É a palavra de ordem, persistência, que naturalmente está ligada à disciplina. Quem tem persistência, quem tem disciplina, certamente conseguirá. Quem não tem, talvez seja o momento de procurar outra coisa. Ou então esperar um pouco mais, porque vai demorar. Muito. Professor, muito obrigada. É sempre muito bom ter o senhor aqui conosco. Obrigado. É uma honra estar aqui. Ok. Eu conversei agora com o professor Carlos André.